Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. Dá oi, filha! Oi! Então, gente, eu vou participar hoje do desafio Cantinho Colorido. Quem me convidou foi Cícera Morim. Cícera Morim! Quase que não saía, mas saiu. E quem criou esse projeto foi Vilma Galvão. E eu vou mostrar meu Cantinho Colorido. Não tem muita planta. Não tem muita planta, assim, em Cantinho Colorido e tal. Eu gosto, assim, muito aqui da minha varandinha, sabe? Eu gosto muito das minhas plantinhas também do quintal, mas eu vou mostrar hoje daqui da varanda. Tem poucas, mas vou mostrar pra vocês. Vocês já estão... Acho que vocês já estão abusados de tanto ver minhas plantinhas da varanda, né? Mas eu vou mostrar mesmo assim. Então, vamos lá. Essa daqui, ó, que ela tá aqui no... No maniquinho. E vou mostrar pra vocês que coisa linda. Olha que coisa linda. Ela dá uma plantinha na ponta, né? Muito linda, né? Aqui meu Cantinho Colorido aqui, minhas florzinhas, né? Como vocês já viram no outro vídeo, né? Não tem muita. Tenho esse bonsai aqui de... Ah, me esqueci o nome dessa planta. Jade. Eu deixei ela um pouco no sol. Olha que coisa linda. Deixei ela um dia aí no sol. Essa pontinha na folha tá maravilhosa, né? Vermelhinha. E também tenho aqui minhas bonequinhas. Muito lindo, né? Muito lindo. E também tenho as minhas outras plantinhas daqui, ó. Minhas outras bonitinhas. Olha essa como tá linda. Começando a crescer já. Aí tenho essas outras aqui. Faz parte da colorida, né? Ali no momento tá sem plantinha. Ali aquela também tá feinha. Eu vou logo, logo, vou mudar. E também tenho essa daqui, ó. Que eu fiz. Minha filha colocou esse perfume aqui. Tenho esse daqui, ó. Foi eu que fiz esse vasinho. Não tenho muita, não. Só tenho essas aqui. Só. Só essas mesmo. Então, é isso aí, gente. As minhas... As minhas coloridinhas. Olha, gente. Eu amo essa planta. As minhas coloridinhas são essas. Quem gostou, deixa aquele joinha. E se inscreva no nosso canal, viu, gente? É isso aí. Beijinho. Bye, bye. Eu tinha me esquecido, né? Eu vou chamar para o meu desafio canal da Nilza, né? E também quero chamar a Luzia, canal da Lu. E quero chamar também a Maria de Lourdes. E é isso aí. Se sinta desafiada. Então, mostra aí seu cantinho colorido, gente. Então, gente. É isso aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.